Rainha Itália, que é uma das mais conhecidas de uvas de mesa. Aqui a perlona. Essa aqui é a targuinha de cacias, que é uma variedade nova. E aqui a rubica, uma mutação da uva Itália. Essas mais de mesa. Aqui do lado, federneiras. Aqui, por exemplo, tem... Chum, 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 chum! Chum, 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 chum! Fica de um chato no seu fãzinho novo, agora!